Então vamos lá galera, queria mostrar pra vocês aqui minha primeira gameplay, na verdade não é a primeira, mas é uma das primeiras desde o Early Access aqui do Tribes 3, Tribes 3 Rivals. Eu já joguei quase todos os jogos da franquia, com exceção de um que era exclusivo para a PS2, que é muito tempo atrás, o jogo é de 98, o primeiro jogo, acho que esse era de 2003, mas enfim. Joguei Tribes 1, Tribes 2, Tribes Vengeance, Tribes Ascent, que foi o último que deu uma flopada, e bom, bora testar né, tô aqui com o menu aberto, tem os arsenais aqui e tudo mais, mas acho que mostrar dentro do jogo é melhor. Já vou testando as armas com vocês, vou tentar passar por todas as armas, tentar explicar um pouco dos papéis né, como eu sou veterano da franquia, digamos assim, eu conheço um pouco da movimentação, dos arsenais, já conheço um pouco dos mapas, também tem muitos mapas clássicos, mas a ideia é mostrar a impressão de quem, assim, de um jogo novo né, como que o jogo tá, é a minha impressão sobre essa versão já de lançamento, né, que se você procurar na Steam lá, o jogo tá R$ 53,00 se não me engano, no preço promocional, daqui duas semanas um pouco menos vai aumentar, então, queria mostrar pra vocês como que tá o jogo, minhas impressões agora dessa versão de lançamento, joguei bem pouco, mas o arsenais e as skins, as skins, acho que não vai dar pra ver, mas mostro dentro do jogo. Eu comprei a versão completa, que vem os passes lá e tudo mais, então, eu tô aqui com umas skins que não vem no game base, né, mas, é, o preço de lançamento tá até ok né, um jogo com uma proposta um pouco mais, é, enxuta. Então, bora lá. Vou dar a fila aqui, a gente tem basicamente o modo Captura e a Bandeira, né, CAB, e tem um outro modo que vai vir agora, acho que no dia 22, que é um Team Deathmatch, que acho que vai ser legal pros iniciantes. Eu vou aqui no 16 contra 16, que é o não ranqueado, até porque acho que ele vai vir liberado pra vocês logo de cara, e é o que eu aconselho pra quem tá começando, acho o jogo mais caótico, é mais divertido, o ranqueado ele é mais quieto, tem, o mapa tem o mesmo tamanho, então fica um pouco mais, é, é, vazio o mapa, a sensação de vazio, e um pouco mais lento. Pra quem não joga, consegue pegar a velocidade no jogo, talvez encontre um pouco de dificuldade. Vou dar a fila aqui. Então é isso, bora pro jogo. É, já tinha selecionado a classe, que tem o modo de aquecimento, mas eu vou com a padrão aqui, que é pra Captura, né, então tem uma passiva, mas tem as, só antes aqui, né, sem as armaduras leves, né, pra ataque e pra defesa. Média pra ataque, pra defesa, pesada, ataque e defesa. Então basicamente são 3 armaduras, 6 classes. E eu vou com o padrão, lançador de disco, arma de corrente leve, que é bom pra finalizar, e a arma 3 é padrão pra todas as classes, todas as armaduras, então eu vou com isso. Granada eu vou com essa de impulso, que empurra bastante a galera, de fumaça é meio inútil, pelo que eu pude testar, e aqui eu vou com o pacote de propulsão, que é um boost, basicamente. E bora tentar fazer o básico, que é capturar a bandeira, né. A galera já tá rolando aqui, a bandeira inimiga já caiu ali. E basicamente o jogo é, funciona dessa forma, né. Você tem a sua base e a sua bandeira, tem a dos inimigos do outro lado, você tem que pegar a bandeira dos caras e trazer pra tua base. Se a tua base estiver vazia, você não consegue fazer o ponto. Tem esse timer aqui, que se acabar o tempo que as duas bandeiras estão em disputa, você pode capturar, os dois times podem capturar. Então tem essa diferença aí dos capturas de bandeira clássica de outros jogos. Eu vou apertar B aqui pra voltar pra base, pra encher minha vida aqui, porque eu também não tiro à toa. Bora tentar tirar a base dos caras. Ah, a bandeira da base dos caras. Uma movimentação nesse jogo, pra quem nunca jogou a franquia, é meio inconfusa. Mas é, basicamente, você voa, acho que por padrão é espaço, no meu uso o botão direito do mal. E você esquia, no padrão acho que é shift, e no meu caso é espaço, vou estar em terceira pessoa aqui. E assim você vai pegando a velocidade. Descendo, esquiando, voa na subida, cai aqui, esquia, e vai fazendo esse movimento, vou pegar a velocidade. O cara pegou a bandeira antes de mim. Eu vou me esconder ali, tentar pegar na subida. Hum, péssimo lugar pra se esconder, mas eu vou ficar aqui um pouco. Deixa eu pegar o cara com a nossa bandeira ali. Outra coisa difícil nesse jogo, galera, tem bastante dificuldade, é acertar tiro. Porque só a shotgun é hitscan, né, que a projétil voa instantânea, não voa, né. O resto das armas, principalmente a lança-disco aqui, é projétil. Também é difícil de acertar. Na meu turbo aqui primeiro. Mas depois você pega o jeito, você acaba acertando uns tiros. Esse cara joga bem. Não tiro no meu pé pra pegar a velocidade, tentar continuar na perseguição dele. Eu vou virar aqui o objetivo e tentar pegar a bandeira. Tô fora de rota, vai ser meio complicado, difícil virar, fazer uma curva aqui. Mas vamos lá. Acho que eu chego primeiro. Pra bater o cara, hein. E se o cara vai retornar lá, não retornou. Então eu vou tentar fazer uma rota bem por fora aqui. Ropa boa, isso aí. Pra pegar a velocidade e ango. Se eu for de frente, eu vou acabar indo naquela casinha, ó. Vou tentar já dar aqui direto, será que dá? Que dá. Tirar pra destruir algum... É, não dá mesmo. Tirar aqui pra pegar a velocidade, porque eu não preciso levar mais longe do que eu puder. Não, não deu. Jogar um pouco de... De médio aqui. Vamos com o centrovisor. Não, pra mudar um pouco, não vou lançar disco não. Vou com o estrondo. Com lança-granadas, que é bem diferente daquela metralhadora. Quando eu mostrar muito bem, posso voltar com ela depois. E ele aqui, ele é mais pra destruir gerador. Então tem uma granada aqui. É um dispositivo explosivo que gruda inimigos e superfícies, causando grandes danos. A instalações. Um pouco com o médico. Mas o daqui já tá mais com lança-granada também. Bora tentar invadir a base dos caras e destruir o gerador. Esse mapa aqui é bem legal, galera. Um dos mapas clássicos. Então, conheço bem. Ele é bem nostálgico também. Vamos tentar seguir o cara. Vai dar pena atirar no pé aqui pelo HP. Porque esse cara não tá tão rápido assim. Talvez eu consiga alcançar ele. Não vai dar tempo. Vamos causar um caos aqui. O lançador de granada já foi ok. Vou pegar a bandeira. Vou tentar pro meio do campo lá. Acasar um estrago. Peguei um. Tem esse objetivo aqui do meio. Quando você domina ali, as torres viram aliadas. E você cria um míssel que... Que mata quem tá com a bandeira inimiga. Então, nesse caso, esse cara taca a bandeira. Se for exterminado pro nosso lado... E ele tá muito tempo voando. Vem um raio. Na verdade, não é nenhum míssel. E mata ele da IK. A hit kill. Não tá destruir o gerador. Que essa classe aqui é o maior objetivo é matar ou destruir o gerador. Muito difícil acessar essa base aqui. O cara reparando. O cara destruiu. Tem nem pedido os caras de drac. Tem nem pedido os caras de drac. e aí e aí e aí e aí mais um aqui o par certo direto mais um não não e aí e aí e aí boa e aí e aí e aí infelizmente não dá para tirar em terceira pessoa nesse jogo e aí assistência mais e aí essa decidir aqui para passar rápido para não me ver tirando aquele cara que a bandeira e a granada e aí 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 o cara vai reparar demora um pouquinho e aí não dá esse corte naquele cara a gente troca com o pesado que jogou um pouco pesado que eu acho que é o cara matou ele pega a bandeira e aí 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 e pesado um pouco você jogar com esse brutamonte aqui que se alguém bater em mim dá dano porteiro de fusão arma clássica do pesado aqui pistola linha finalizar já que eu não tenho um tanto DPS sem tiro na hora de tenta tudo tiro por segundo mas eu não tenho bastante o pesado tem mais HP todas as classes e tem mais dano as armas são as mais poderosas o disco dele por exemplo tem 760 contra 600 leve e eu vou jogar com a mina aqui essa redoma no e e essa classe aqui é legal de ficar plantado na bandeira igual o cara tá fazendo ali e aí 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 o e aí e aí eu vou deixar não vale a pena ficar por seguindo jogando nessa classe é mais a pena você ficar na base muito lento e eles lá porque eles mais simples de todo ele é bem tem bastante rota bem fácil fazer é o caminho até a bandeira só desesperaram baixo que é base Vamos pegar a porta-bandeira para dar regen e já botar as minas de fronteira. Aqui a varia-perna para seguir porque eu estou muito perto. Ah, peguei. Vagabundo. Mais um. Cadê? Meu cara me matou com a lança elétrica, dá muito dano. Vamos dropar a bandeira, vagabundo. Vamos, receba. Vamos. 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 Vai cair aonde? Ali, Zabelle. Aí. O que é que é isso? Ok. Cante um ataque de combate ao lado! O que é isso? Cante um ataque ao lado. É o que são? O que seria que você está próximo? Algo que tinha o ataque ao lado. Agora o seu ataque ao lado. Deixe o ataque ao lado. Enquanto o ataque ao lado. Agora empresas estão abatando o lado. O pesado é muito OP Oh, lança elétrica, matei o cara Oh, lança elétrica é da hit OP Não Foi o cara da bandeira Cara, esse cara tá com ódio E é isso Só vejo o cara passando Bom jogo Se eu puder impedir Ah, o cara tá voltando Pra dar pouco HP Tem alguém na pistola, não vai? Bom Bom, isso aí, GG, deu pra mostrar as três classes, não todas as, três classes de armadura, né, não todas as combinações ali, antes era mais livre, se podia escolher a armadura e colocar as armas mais livremente, claro que é o lançador de disco pesado não podia ir pro leve, mas era mais livre, então por isso que eu falo três classes que são três armaduras, mas deu pra ver três papéis ali, acho que são os principais, que é o cara que captura, quatro papéis, o cara que persegue, fica sempre ali meio, um pouco mais avançado, da base, tentando já dar dano na rota ou indo atrás, o médio, só matando, atrapalhando, invadindo a base de cima do gerador, e o pesado na bandeira, que eu acho que é o mais fácil, o mais recomendo começar a jogar, ainda mais aquele kit ali, o disco pesado, o morteiro e mina, a terceira arma ali tanto faz, acho que o pistolinho é melhor, mas enfim, e o domo, se o mapa for muito aberto, acho que vale a pena, que deu tiro, não passa, é uma bola que passa, não passa em você, mas enfim galera, é isso, espero que tenham gostado, e até a próxima, valeu!